Eu vou te mostrar 3 criptomoedas do vídeo de hoje que podem estar próximas de explodir, mas antes de eu te revelar quais são essas 3 moedas e porque eu acredito que elas vão valorizar pelo menos 40% nos últimos dias, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal que a gente está postando os melhores conteúdos do mundo cripto. Então se você assinar, se inscrever aqui no nosso canal, vai ajudar a gente a bater nessa meta de 100 mil inscritos. Então logo logo a gente vai estar atingindo essa meta e eu conto com você para que isso seja possível. Então galerinha, o que a gente vai falar hoje aqui nesse mundo das criptomoedas, o que a gente tem de informação para você? Não esquece, deixa o like e agora a gente já pode ir. Se você quer ganhar até 3 mil dólares de bônus, a Bitmarch está como promoção para você, só usar o meu link que está na descrição, você consegue ganhar bônus em dólar na sua conta. Então vamos falar então primeiramente do Bitcoin, pessoal. Aqui pegando o gráfico de uma hora, a gente teve uma valorização do mesmo. Olha esse candle, que bonito, né, galerinha, de 2% aí, né, uma altinha. Partindo dos 28 mil para quase 29, beleza? Vamos pegar então as moedas que eu vou falar com vocês no dia de hoje. E é claro, já esmaga o like para a gente começar com tudo. Então a primeira moeda que a gente vai analisar hoje é o nosso querido, querida XRP, XRP, tá? Então ele fala aqui, ó, alta de 40% para essas moedinhas, né? Ele fala que o Ethereum está subindo muito, devagar, mas está subindo. Então vamos pegar o Ethereum, dar uma analisada nele. Se não está subindo mesmo, se não está, como está essa função? Cara, Ethereum, Ethereum está em 1.900 dólares, né? Então realmente, ele está vindo, galera, ele está vindo com força, né? Está vindo um pouco devagar, mas está vindo bem bacana. Olha essas médias que legal, a gente vê um crescimento dele bem forte, tá, pessoal? Aí, tá, olha só, né? Um crescimento bem bacana, né? Então já está valorizando bastante desses últimos tempos aqui. Se a gente pegar o gráfico diário do nosso querido, né, Ethereum, a gente vê, né, também esse movimento aqui no gráfico diário, tá? Então você tem que aprender ainda como é que eu mexo nessas questões aqui na BitMart para eu tirar um pouco, né, esse troço daqui que eu ainda não estou aprendendo. Mas eu vou descobrir logo, logo, beleza? Então olha só que bonita essas médias de 30, né, de 10 e 5, apontando para cima, tendência de crescimento, né? Então como ele analisou, está subindo devagar, mas o importante é que está subindo. Então olha só, desde aqui, né, pessoal, de dezembro, ele está numa recuperação. Olha o quanto ele já valorizou, mais de 63%. Se a gente for, então, aqui, né, galera, mais adiante ainda, né, se a gente pegar esse periodozinho aqui, né, onde ele atingiu suas mínimas há muito tempo atrás, mais de 120%, né? Então quem comprou aqui ganhou muito dinheiro, né? Então vamos analisar essa queda antes aqui, né? Olha como estava um perigo, né, pessoal, onde as médias ficam invertidas, né? Que eu falo que é uma tendência de baixo, onde a média de 30, tá, pessoal, fica sempre aqui por cima das outras médias, né? E quando há um cruzamento dessas médias, a gente consegue começar o início dessa mudança de tendência que a gente já vê desde esse ponto, né? Então desde esse pontinho, a gente já observa, né, galerinha, que é sim uma reversão nessas tendências. Show de bola? Então vamos lá, pessoal, depois essa queda forte do Ethereum, a gente já atingiu aqui seus 5 mil dólares, pontos de liquidez muito forte, a galera vendendo com força e vende, 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 opa, botei um figurante sem querer, a galera vendendo, né? Agora depois a gente retoma, né, a gente atinge o fundo aqui do BTC, do Ethereum, aliás, e depois voltamos a subir. Então vamos falar das moedas de hoje, tá? E a gente começa aqui falando, né, do nosso querido XRP, tá? Então a XRP é uma das primeiras moedinhas aí que a gente vai falar, tá, galera? Então olha só o que diz a nossa notícia. Alta de 40% para Ethereum, Litecoin e XRP, tá bom? Então diante das perspectivas da Byte Finance, a análise está conhecida como Don't Out, né? Então, peraí que deu uma doidada, vamos voltar? Deixa eu voltar para a nossa notícia, vamos analisar o que está falando, né? Vamos lá, né? O que acontece? Aqui, show de bola, voltei. A recuperação do mercado do Clip em 2023 apontou, né, uma nova versão para o preço do Bitcoin, que pode preocupar o preço dos investidores, tá? Para uma alta de curto prazo. Então, conforme a análise da configuração atual do Ethereum, parece espelhar essa estrutura de 2020, né? Então muita gente está falando isso. O Ethereum saiu de cerca de 100 para 2 mil. Então o gráfico do Ethereum está subindo muito devagar, mas está subindo e subindo, devagar e subindo. Na verdade, eu gosto disso. É o mesmo movimento de outubro e setembro de 2020, quando começou a subir lentamente, né? Apontou uma alta de 40% se ele repetir o mesmo movimento, tá? Então, olhando para o Litecoin, ele disse que pode, né, preparar e conseguir superar essa resistência psicológica de 100 dólares, né? Então atualmente aí em 93, show. O que mais, tá? Enquanto a XRP, ele disse que está otimista com a sexta maior criptomoeda em capitalização do mundo, né? Mas está procurando uma queda de curto prazo para uma oportunidade de compra, né? Então se a gente pegar aqui, ó, está em 50 centavos. Vamos abrir aqui na nossa BitMart. BitMart, vamos pegar aqui o XRP, beleza? Então peguei aqui, Ethereum. Ops, cliquei de novo. Vou voltar. Vamos lá. Vamos colocar XRP, Whipple. Então, pesquisei o SDT. Tirar essa barra. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Na nossa grafituridade. Então, olha só, vamos olhar o gráfico diário da XRP. Então, no movimento diário, ela vem apresentando um bom desempenho, né, pessoal, há algum tempo, tá? Com um movimento mais forte desde esse período aqui, tá? Então vamos pegar aqui, ó, desde este período, né? Aqui, cadê, cadê que eu quero usar? Eu não estou achando, galerinha. Cadê o que eu não estou achando? Vamos ver se eu acho aqui. Então, desde este período, a gente está observando um movimento bem interessante na XRP, né? O que basicamente aconteceu nisso? Olha essa alta que ela teve, né? Então, desde aí, né, pessoal, ela começou a crescer mais de 44% desde março, tá? Então, março foi mesmo bem interessante, né? Para XRP no gráfico diário. Olha só como está bonitão esse gráfico aqui, tá? Antes de nos 50. Então, quais são os próximos alvos, né, pessoal? Agora, a resistência dela está nessa casa aqui do 58%. Acho que é possível a gente atingir. Aliás, está acima, né? Vamos pegar aqui quanto é que foi, 58% mesmo, né? Enfim, então, eu acho que a gente tem tudo para conseguir atingir isso aqui, né? Que só até superar, beleza? Então, o próximo alvo é, normalmente, essa casa do 58%. Aqui, tá, galera? Pode avançar para uma alta. Então, o possível movimento aí da nossa XRP seja algo mais ou menos parecido com isso aqui, ó, né? Jogar o preço aqui para cima, tá? Então, é o que eu acredito que vai acontecer, beleza? O que mais que ele fala? Já falou do Ethereum, né? Falou do Litecoin, do XRP. São as três moedinhas aí que eu acho que vão dar uma bombada. Ele fala aí, tá, pessoal, do Bitcoin, tá? Do nosso querido BTC, que pode, né? No cenário internacional, a queda significa que o Vine Bank pode jogar dinheiro e o Bitcoin já subiu mais de 60%, mostrando que os investidores estão buscando, né? Enfim, a segurança, né? Estão buscando valorizações, estão buscando refúgio, digamos, a expressão mais bem utilizada nas moedas digitais, né? Então, uma promissão bem interessante aí para o Bitcoin durante essas coisas que estão acontecendo no mercado, beleza? Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo de hoje. Tamo junto e é só começar. Não se esqueça de deixar o like e é nóis.